Aqui é o Elias de Duras do Rio Preto, revendedor Super Vale. Comigo já saiu dois contemplados. Você pode ser o próximo. Entre em contrato comigo e já garanto já sua carteira. Pelo WhatsApp 2899908710. Venha comprar comigo porque aqui é pé quente. Bom dia pessoal, aqui é o Camerô do Dia do Campo. É o pé quente da semana. Se você não adquiriu sua cartela ainda, venha correndo para adquirir. Você pode ser o próximo premiado. Ele já foi contemplado há 17 prêmios. Sou o Jatelino Camilo, aqui de Caratinga. Vendi prêmio essa semana. Eu fico aqui no antigo pontinho da Tereza. Quer ganhar no Super Vale? Vem comprar comigo. Oi galera, eu sou o Calunga aqui de Caratinga. Saiu comigo o primeiro prêmio de mil reais. Se você quiser comprar comigo, vem pra cá. Eu fico rodando aí. Vem que tá bom, hein? Osmai Alminda de Espera Feliz. Vendedor ambulante. Quinze contemplado com a gente. Somos o casal pé quente. Venha comprar com a gente.